Eu achei um livro com grandes informações Ela é muito velha, mas eu acho que vale até hoje Está intitulado As Datas de Morte Prestem atenção que vou começar a ler o report Quem veio e vai? 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 Ninguém pode negar O dia e a hora que a morte quer chegar Está marcado, passado Dito, escrito Prestem atenção que vou começar a ler o livro Quem veio e vai? Quem veio e vai? Ninguém pode negar O dia e a hora que a morte quer chegar Está marcado, passado Dito, escrito Prestem atenção que vou começar a ler o livro Em 2010 se vai Fidel Castro E Angola festeja a morte do José dos Santos Em 2011 se vai o Gabusa Para fazer o show leva consigo mano sua Em 2012 Graça fica viúva ao quadrado Bye bye Mandela Vai procurar os chefes do estado Ainda em 2012 Angola chora Na lágrima de canto do olho Se vai o Cotabonga Moçambique se ressentia pela perda de Emerson Roja Um ano depois Se vai mais um Papa Mas não será dessa vez que virá um Papa Negro O racismo existe Até no Vaticano Em 2013 Luz a droga fica viúva Felizmente um atentado verdadeiro contra o Silva Dizem que primeiro foi falto Eu vi com os meus olhos Em 99 Quando eu era um calório Em 2014 se vai Roberto Carlos Seus versos continuam a abertar Até por todos os tempos Em 2015 uma morte esperada e desejada Felizmente Marcelino Santos Chega ao fim da estrada Em 2016 Medicina ainda não faz milagres Se vai o João Gui Alberto de Sano O grande Um ano depois Finalmente o Diagama Se vai embora até nunca ter chegado a Ponta Vermelha Quem veio e vai, ninguém pode negar O dia e a hora que a morte quer chegar Está marcado, passado, dito, escrito Prestem atenção, vou começar a ler o livro Quem veio e vai, ninguém pode negar O dia e a hora que a morte quer chegar Está marcado, traçado, dito, escrito Prestem atenção, vou começar a ler o livro Tem a data de Samora De Jonas Savimbi Arafat, João Paulo II Nigga no Torres Big Azagaia, Mutola Nigga Isloides Salamão Muliani, nome que não vejo bem Tem a data da Brenda Da grandíssima Jai da Xongo Escrita em letra maiúsculas Como de Taz e Humberto Delgado Tem a data da Dennis Mango Paunda, Lina Magaia Romala, Bashiri Dos que se forem embora Tem a data da Ivete A data de Valete Reclusos executados e são abuso do poder Aqui tem todas as datas As datas de toda gente Afinal, ninguém é imortal Ninguém viverá para sempre Ainda em 2016 Se vai Alice Mabotli E também um fodeão de camarada Jaco Zuma Em 2017 Se vai Omar Kadav Também Desmantuto E Condor Is Arise Em 2018 Se vai Bush Pai Também Zico Me lembro E o Kofi Anan Dama do Bling Ei, se o mano da chuva Também cesárea É a vagina Pepe Capadona Quem vem e vai Ninguém pode negar O dia e a hora Que a morte quer chegar Está marcado Traçado Dito Escrito Preste atenção Vou começar a ler o livro Quem vem e vai Ninguém pode negar O dia e a hora Que a morte quer chegar Está marcado Traçado Dito Escrito Preste atenção Vou começar a ler o livro Essas coisas De falar de morte É o dia um pouco Sabe Mas eu não estou aqui A inventar data nenhuma Estou simplesmente A ler o que alguém escreveu Ai Eu também não sei Quem escreveu Foi escrito acessivelmente Cem mil anos atrás Vou desgançar qualquer nome Que eu consulte num instante Devil's Rain CB Fat Quem ligado a Black Nipa Matt the P Moiv Ai Tchau Obrigado.